Você pode ser um gênio, um craque, tecnicamente pode ser acima da média, diferenciado. Mas se não estiver bem fisicamente, dificilmente você vai ter um bom rendimento. E o nosso personagem é um especialista em preparação física, um estudioso. Foi um ex-atleta de handebol, defendeu o Blumenau, ganhou tudo. Foi a Olimpíada em Atlanta em 96 e hoje é um cara que é referência nessa área. Você é de onde? Nasceu onde, Fausto? Eu sou catarinense, sou de caçador do Meio Oeste, com bastante orgulho. E minha família, ainda parte da minha família reside naquela região. Meus avós, bisavós vieram da Áustria para Trisetílias, naquela região. Somos desbravadores do Oeste. E daí você, a partir de caçador, como é que foi a tua trajetória até entrar no esporte? Sim, depois de caçador a família mudou para outra cidade do Oeste, Concórdia. Ficamos lá durante alguns anos. E por uma situação do destino, eu tinha um irmão que servia ao exército em Brasília, em 79. E ele sofreu um grave acidente e nós precisamos viajar para cuidar dele. Eu acabei, então, iniciando o esporte em Brasília, no Colégio La Salle, em Brasília. E eu recebi um convite, então, em 87 para integrar a equipe de Blumenau. E de 87 para cá, estou até hoje, né? Sou profissional da área da Educação Física, me formei em Educação Física. E estou inserido na cidade desde aquele tempo. Tu chegou à seleção brasileira. Eu queria que tu lembrasse até das Olimpíadas, em Atlanta, em 96. Você me disse aqui fora do ar, eu sou daquela geração que carregou pedra. Por quê? Eu digo que a gente carregou pedra porque foi uma geração que nós não tínhamos as condições que a seleção tem hoje. Então, nós viajávamos em condições muito difíceis. Nós viajávamos com o próprio dinheiro e depois, posteriormente, quando dava, isso era reembolsado. O uniforme era devolvido ao final da fase de treinamento. Nós ficávamos, muitas vezes, alojados embaixo de arquibancadas de ginásio, uma seleção brasileira. Ou comendo em bandejão, como aconteceu várias vezes no Pinheiros. Então, tu pagou para jogar? Exatamente. A Olimpíada, principalmente? Sim, naquela época eu paguei para jogar. Até porque os compromissos profissionais que eu tinha aqui, quando eu saía para treinamentos, eu tinha que deixar substitutos para estarem, logicamente, fazendo as atividades. E esses substitutos precisavam receber um pagamento. Então, eu tirava do meu salário e pagava os substitutos. E eu perguntei se havia alguma forma de haver uma compensação em termos para que a gente não tivesse perdas. E aí me foi informado que, infelizmente, não tinha, que a gente ia continuar pagando para jogar na seleção naquela época. Então, eu solicitei minha dispensa permanente. Talvez eu tivesse mais um ciclo olímpico, talvez eu tivesse jogado apenas 2 mil. Mas eu tinha família, meu filho tinha nascido naquela época, eu tinha compromissos profissionais. Então, assim, a gente às vezes precisa quebrar algumas coisas, né, para que haja uma melhoria. Tu está sempre te especializando. Sim. Sempre estudando. Quando eu fui encerrando a minha carreira, eu não me via como técnico. Mesmo trabalhando em escola, indo para campeonatos, dirigindo equipes escolares, eu não me via nessa... Como eu sempre gostei de treinar, sempre treinei muito, então eu joguei até os 40 anos. E isso devido à questão física, ao estar bem fisicamente, é, gostar de treinar fisicamente, porque não é fácil treinar fisicamente. É muitas vezes maçante. Antigamente, há 20 anos atrás, um jogador de futebol corria em média 5 quilômetros, hoje corre 12, corre 13. O campo não aumentou, o número de atletas não diminuiu. A intensidade do jogo. Hoje o esporte tem uma intensidade maior. Então, a questão física, ela é fundamental. Eu sempre falo, o mais forte tem muito mais chance de ganhar o jogo. Pô, Vosso. Meu amigo, muito obrigado. Você merece. Que história. Música Música